Boa noite. Boa noite. Você é a Sara? Sou sim. Você é quem? Bem, meu nome é Jorge. É sobre o seu carro riscado e o processo que você tem contra o condomínio. Se eu pagar a pintura do seu carro, você retira a queixa? Como é que você conseguiu o número do meu apartamento? Quando a gente quer, a gente consegue. Espera. Essa quantia tá boa pra você? Poxa, com essa quantia eu pinto meu carro inteiro e ainda pago os dias que eu fiquei em casa. Aceito ela sim. Então tá certo. Eu vou fazer um pix. Tá bom. É o número do meu celular. É o mesmo que você tem no grupo de WhatsApp do condomínio? Esse mesmo. Assim que eu fizer, eu envio o comprovante, então. Tá ótimo. Assim que eu pegar o comprovante, eu ligo e falo que foi tudo mal entendido. Sara, o que tá acontecendo aqui? Obrigado, viu?